Música Se não gostou, toma sua manguinha então Manguinha você gosta, né? Aqui, manguinha você gosta? Não? Manguinha você gosta? É que ele não acabou de ver É, ele acabou de amar Caiu Caiu Pegue a outra Mostra pra assistir, como é que você gosta de brincar com a bitoquinha de água Olha, pega a água Pega a água Pega a água Vai jogando dentro da sua boca Bebe Água na testa Guerrinha de água Tixi Guerrinha de água Guerrinha de água Guerrinha de água Guerrinha de água Aba a boca Aba a boca Aê Aba a boca Guerrinha de água Guerrinha de água Opa Guerrinha de água Guerrinha de água Agora bora tomar banho Partiu o banho? Partiu o banho? Se você apertar sai você Eu não tô apertando, é você Então Bebe Fernanda Eu não tô falando Eu não tô falando Eu não tô falando De água Eu não tô falando Tchau Eu não tô falando É isso С Tchau Abertura